Hospital confirma morte cerebral de mulher que caiu da maca enquanto fazia exame em Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, paciente foi diagnosticada com gastrite e teve uma agitação enquanto era feita uma radiografia. Familiares pedem por justiça e acusam unidades de saúde de negligência. Assisto agora em Últimas Notícias. Uma mulher de 67 anos teve morte cerebral confirmada pelo Hospital de Pronto Socorro, HPS, na quarta-feira, 13, após cair de uma maca na unidade de saúde do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a paciente teve uma agitação enquanto era feita uma radiografia e acabou caindo. Os funcionários da unidade serão ouvidos pela SPDM, empresa que administra o local. Vera Regina Guedes foi encaminhada pelo Serviço Móvel de Urgência, SAMU, à unidade de saúde após sentir uma queda de pressão, no domingo 10. O diagnóstico de gastrite veio após oito horas e então a equipe médica quis realizar uma radiografia complementar. O filho da paciente, Leandro Guedes, conta que 15 minutos depois a equipe retornou, apagou as luzes do corredor e deixou a mãe ao lado dele, justificando que os pacientes que estavam no corredor precisavam dormir. Leandro disse que estranhou a atitude de um dos enfermeiros, pois estava com um saco de gelo enrolado em um pano para passar no rosto de Vera. O profissional disse ao filho da paciente que ela tinha tido uma luxação por bater na guarda da cama. Abre aspas. Quando eu observei o lado esquerdo, a face esquerda do rosto dela, abaixo e acima do olho, havia hematomas de grande proporção, que facilmente, qualquer leigo pode observar que não foi uma batida contundente na guarda da cama. Fecha aspas. Diz Após a Brigada Militar, BM, ser acionada por Leandro, o enfermeiro e o médico da unidade admitiram que a paciente havia caído da maca. No prontuário, a queda está registrada como acidente interno. Vera então foi transferida para o HPS, onde, segundo a família, uma tomografia identificou uma fratura no crânio e no rosto. Ela entrou em coma na segunda-feira, 11. A sensação é de impunidade e revolta. O que a minha família quer é justiça. É a última coisa que a gente pode fazer pela memória da minha mãe é justiça. Que as pessoas que estavam responsáveis por ela paguem pelos seus erros, disse Leandro. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.